A gente muda de assunto agora para falar que na última sexta-feira foi lançado o projeto de uma plataforma gratuita que tem o objetivo de unir pesquisas científicas que ajudem no desenvolvimento da Amazônia. O Arquipo Góes foi lá conferir. Na última sexta-feira ocorreu um lançamento de uma plataforma digital no campus da Universidade Federal do Amazonas em Quari. O projeto visa promover uma conexão com mais de 40 mil pesquisadores por meio de uma plataforma voltada à divulgação de projetos científicos em prol do desenvolvimento da Amazônia. Um dos serviços dessa plataforma é, por exemplo, você pesquisar quem e o que e o que fazem esses grupos. Então eu tenho interesse de trabalhar com um determinado produto da região amazônica e preciso saber quem desenvolve respostas tecnológicas para isso. Eu escrevo lá o nome e a plataforma me devolve tudo o que está armazenado sobre esse tema. O projeto é voltado aos acadêmicos, pesquisadores, professores e representantes de instituições de ensino. Para acessar a plataforma é só acessar risa.org. Ela é gratuita e tem o objetivo de formar uma rede de pesquisadores da Amazônia para a troca de informações e experiências, além do apoio a projetos. A gente começou a construir essa ideia dessa rede, que é a Rede Risa, que nos ajudasse a identificar quem são os pesquisadores, onde eles estão, o que eles estão fazendo, quais são as propostas deles. Começar a construir possibilidades de fortalecimento da ciência no interior do Amazonas e na capital. A apresentação dessa plataforma também ocorrerá nos próximos meses em outros municípios do interior do Amazonas.